Gosta de pastel com tudo e o que? Cara, acho que um pastelzão bolado, mano. Eu gosto de vários sabores de pastel, brother. Mas pra ele ficar tru, tru bolado mesmo, ele precisa de um caldo de cana, brother. Sem limão. Porque quem bota limão não sabe como é que bebe caldo de cana, brother. Pelo amor de Deus. Falou os carioca que colocam ketchup no pão de queijo. Quê? Pelo amor de Deus, é muito bom. 20 pão de queijo. Abre o ketchup. Bota na boca. Só aquela gotícula de ketchup assim, ó, grande, em cada um. Tá zoando, porra. É igual açaí, pra quem vai colocar um molhão de coisa juntos, só açaí já é bom demais. Exatamente, mano, exatamente. É que eu parei de pedir ultimamente, né, mano? Mas na minha infância, porra, todo dia eu comia. 700 ml de açaí todo dia por 8 conto. Só açaizão mesmo, bolado, mega açaí. Com dois sacolinhos de granola. Se quiser uma sacolinha extra, 50 centavos. Olha a lança! E pegou, brother. Vai pegar mais uma, hein? Acertou a primeira, acertou a segunda. Acertou a primeira, acertou a segunda. Porra, né, Winnie? Não sei se sabe dali, mas é a River contra a Renek, tá? Eu não vou dar list, não. Só pra te avisar, tia. Só pra te avisar mesmo. Explica essa matchup. Bom, eu venho aqui, dou um Qzinho. Ó. Aqui, ó. Agora eu venho aqui, pego o level 2. A parte agora ela tá fudida. Mas eu vou pegar um... Vou dar um Qzinho aqui. Ah-ha! A Wave vai dar bounce back e... Azedou pra ela, mano, basicamente. É a matchup. Tá, agora a Wave tá dando bounce back. Provavelmente ela vai pegar level 3 antes de se jogar bem. E, né, ela vai jogar bem. Eu tô sem fúria, mano. Isso é perigoso. Ela... Eu sem fúria, ela ganha, chat, entende? Mas quando eu tenho fúria, é tudo nossa. Ela queria usar o terceiro Q pra tirar meu osso, mas não deixa, não. Ela tá usando um Waze bem... Bem antecipado, brother. A Wave ainda tá puxando pra mim. Eu só tô batendo no Q. Pra pegar uma fúriazinha caso ela brote. E agora eu tenho um negócio. Eu só vou dar um Wzome aqui nela, mano. A emenda dele tá aqui. Queria muito, mano. Tá, tem uma trollada, brother. A Wave queria muito gancar, gente. Só tinha aquela janela. A Wave tá equivando os bagulhos, mas a pequena dele tá topside. O Vole tá na... No golem, chat. Por causa da minha wardzinha, a gente botou ele. Nice. Não é porque você tomou dano no começo e você não pode trocar de volta, não, chat. Tem que trocar, brother. Tem que trocar. Agora que ela tá nível 4 aqui, ela consegue me matar, mano. Ó, ó. Só que aí ele foi aí deitadinho. Se ele fizer sim. Tranquilinho, mano. Pô, top é muito fácil de abusar, cara. Top é jungle def, mano. Se eu controlo a Wave do jeito que eu quero, por ser Renek contra a Riven, eu controlo a Wave do jeito que eu quiser. Aí eu controlo a Wave do jeito que eu quiser, a Riven não pode ficar givando tudo, mano. Só porque o meu jungle tá topside, ela tem que vir, brother. Aí uma hora ela surta, vem e morre. Aqui, a Nindalee podia tá top de novo. Por isso o cara não deu TP, rapaziada. Mas eu sei que ele não deu TP. Perdeu uma Wavezona de catapa. Show de bola. É isso aí. Agora a Rivenzinha tem uma longa a mais. Ela dá bastante dano. Eu não deu B ainda. Eu queria dar um daninho nela aqui, chat. Nice. Só um daninho, só um daninho. Nice. Só um daninho. Agora eu dou B, TP e acabou a Riven. Perfeito. Tomou freeze. Ela tem uma farm. Eu tenho 35. Acabou. Olha esses Minions aqui. Olha esses Minions, safado, chat. O cara tá batendo no guerreiro do nada. Ele fala, eu vou bater no mago. Eu vou bater no mago. Mas uma dessas acaba o meu freeze, porra. São os pilantrinhas. Ele é a freeze. Me respeita, moleque. Pelo amor de Deus. Controle do Juqueiro aqui, você só vê aqui mesmo. Aqui eu tenho Ninja Tab, chat. Então o que a gente faz, só vai pra cima dela sem usar nada. Aqui eu já tenho range pra um E, mano. Então eu dou... Uh. Trolei full? Eu trolei full ou trolei mais ou menos? É, trolei mais ou menos. É porque ali, se o meu E pega, eu consigo dar um dano nela maneiro, entende? Porque eu tenho Ninja Tab. Só que ela deu o E dela. Aí o meu primeiro E não pegou. Isso... Uh. Cleverson, fumaça? Cleverson. Aí, ó, Cleverson. Esses Minions daqui, deu ouro, amigo. Deu ouro pra tu comprar teus itens. Não pode ficar givando tudo de Riven, não, mano. Mas certeza que ele vai givar tudo. Aí eu vou fazer uma big wave agora. O jeito que eu tô fazendo. Eu vou pedir pra minha menina ali divar. Ela tá aí mais ou menos um minutinho, vai. Um minutinho pra subir aqui, que é o controle de wave. E no dive não vai dar tão bom, mano. Ela tá indo pro bot, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Olha o tamanho da wave que eu tô construindo, gente. Ih. Tá doido. Eles tão doidos, gente. Eu tô esperando meu Q ficar com Fúria. Pra eu me curar todinho. Muito Minion pra lutar. Eu tô indo pra onde é o lugar safe dele, mano. Pra Kaitai sempre pra cá. Se ele flechar, ele morre junto. Stunet. Tata aqui Q. Foi de bola, mano. 2x1 do Juqueira. Muita wave destacada, mano. Não deveria ter me plantado assim, não. Esse problema daqui é meio sujo, né não, cara? Agora eu venho aqui. Eu puxo a wave. Frizo pra cá. E é isso. O que a Raven pode fazer agora? A não ser chamar o de Anagol. Acho que nada. Ela pode fazer eu gastar habilidades na wave. Pra wave puxar pra ela de qualquer jeito, mano. Que cara bom. Nice. Mais 139 de dano. Pode ser, mas ela morre. Eu tô tirando o Q dela. Ao mesmo tempo que Bt Panini dali. Moleu. Foram tantos minutos. Riven. Volta pro jogo, Riven. Top player não pode esquitar. Não pode esquitar. Volta pro jogo. Irana é subindo. Irana é subindo. Eu mato todo mundo. A Riven não vai jogar, mano. Não vai jogar. Riven. Sai, 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 sai. Xô, xô, xô. Toma. Não vai farmar, tia. Não vai farmar. Dá Rome, dá dive no bot. Mas você não vai farmar. Você não vai... Gastei tudo. Não era pra ter gastado tudo. 14 segundos eu tô fraco. Estou fraco. A Irelia tá brotando. Vou matar os dois. Gente, vou matar os dois. O Riven tá vindo por baixo? Não. Ela guardou aqui. Eu não sei o que vocês estão fazendo, não. Sendo bem sinceros. Agora a Irelia tá morta. Agora a Irelia tá morta, chat. Que heralto foi esse? Que heralto foi esse? Bate! Bate! Não, deixa ele... Bom heralto, mano. Bom heralto. Vai dar ruim, vai dar ruim, gente. Não, não, não tá, não. Não tá, não. Vai dar ruim. Inclusive, vou dervar só porque vocês fizeram isso. Que boladão. Simples assim. Ele tá atacando a torre. E essa torre tá machucando, tá, não? Tá, eu vou morrer, chat. Não vou, não. É, vou sim. Faca! Também uma mais, cara. Cara, que heralto foi esse, mano? Que heralto troll da porra? O que eu faria se fosse a Riven? Roaming máximo. Eu já estaria divando a botlane quatro vezes, cara. Não tô nem aí pra nada. Eu teria xingado meu jungler e eu estaria ruxado bota e teria divado a botlane quinze vezes. Opa, chat tá numa posição boa. Não tem como os caras saberem que eu tô aqui, velho. Não tem como. Não tem como, não tem como. Só faz. Eu queria lutar, mano. Queria cortar a cura também. Queria várias coisas, mano. Só fazendo, miguel. Cara, mano, tô atacando muito, bro. Sério, eu tô atacando muito. Tô atacando muito. Mas é isso. Ai, cara. Morri, chat. Morri, mano. Morri vai me pegar aqui na bordinha. E ia morrer, mano. E ia morrer, mano. Três no top aqui, cara. Não vão fazer nada. Não tem quarta cura pra ganhar na Erelha, chat. Bota fé. Sem quarta cura eu não ganho dela, mano. Ela legit tanca o meu combo e depois fica se curando infinitamente. Tá, tirei a ult da Sona ali. A gente vai matar o Vole. A gente não matou o Vole. A gente não matou o Vole, mano. Dragon, 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 dragon. Os caras já guivaram, mano. Faz drag. Vem, seus merda. Vem. Já gastaram duas habilidades. Vem. Vem. Vem pra ver o que acontece, pô. Eu não vou ali mesmo. Não morro não, chat. Eu não morro não, eu não morro não, eu não morro não, eu não morro não. Eu não morro, eu não morro, eu não morro. Eu não morro, pode confiar, pode confiar, pode confiar. Vou tirar o Vole de novo pela segunda vez. Fez ele na Reve. Tem um ordenário nesses caras. Nice. Eu não morro, mano. Pode confiar no Pipe, pô. É tudo nosso. A gente não morre, chat. A gente não morre, cara. Simplesmente assim, porra. Conheço o dano que vagabundo dá em você, cara. Puxa aí, ação. Puxa aí, vou dar eê pra você. Ai, meu Deus, eu dei muito dano. Quem diria? DD seria bom aí? Cara, não. Espada do Rei seria bem melhor, porque daria bem mais dano, tá ligado? A DD eu tankaria mais, mas eu não morro. Se não for um contra cinco, eu não morro não, mano. Os caras têm que gastar tudo em mim duas vezes pra morrer, entende? Mas se eles fizerem isso, meu time instantaneamente ganha fight. Eles não podem me focar. Ah, porque eu tô muito tank, eu vou só fazer dano. Não tem muito sentido. Não tem muito sentido não, mano. Não, meu time morreu ali, cara. Eu vou andando. Eles têm dano? Eu vou andando não, vou dar TP. Só pra assustar, só pra assustar, mano. Só pra assustar. Eu acho que tô tranquila. A Heraria vai estar vindo em mim. A Riven e a Heria estão em mim? Eu vou em quem primeiro? Eu vou na Heraria? Nice, o Victor matou a Kai. Isso é tudo nosso. É tudo nosso. Os caras não estão tentando me matar, chat. Eu queria ver ele ter ido na Riven, talvez. Nice. Tá ótimo. Riven tá dando bem aqui, tá? Só pra avisar. Quase. A gente tá atuando essa parada no mid. Vou destacar numa furiazinha. Mano, eu não tô dando aqui, não, velho. Pra eu dar dano, eu vou ter que gastar o bagulho todo. Mas é isso. Vamos gastar tudo. Bora, vai nascer agora? Barão é nosso? Barão é nosso, cara. O Victor morreu, mas matou a Kai, semano. Mandou muito. Well played, well played. Nami também jogando no... No chesquinha dele. Cara, não vou mentir, mas eu acho que a Modrenada tá sendo bem mais efetiva do que o quebra-passe desse jogo. Vocês concordam? Eu tô tancando muito, muito. Eu tanco tanto, que eu vou pra cima, o vagabundo me foca. E antes de eu chegar em posição de perigo, meu... É morrer na maior volta, aí eu consigo mandar de novo, mano. Peguei a sona. Morreu. Ela vai... Demorou muito pra ultar, hein, tia? Muito, hein? Parece até que é jogador de sono, não tem medo. Ai, tô brincando, tô brincando. Aqui eu tô fã abusado mesmo, que o bagulho é doido. Não é possível. Foda-se. Flash. Mutei. Pulei um pouquinho só. Tirei flash, mano. Bom demais. Nice. Deixei a caixa com um de vida. Pegamos o dragão por causa disso. Cara, tudo que eu tô fazendo aqui de abusado, é porque os caras não tem dano pra me matar, tá ligado? Aí meu time consegue pegar livre os objetivos, mano. Bom dia. Dá um daninho nos caras, dá um daninho nos caras, Vicka. Stunei. Nice, o cara gastou o Kimmy Turro. Muito bom, velho. Ótimo ult da sona, velho. Vou na Reeve, vou na Reeve, mata Reeve, mata Reeve. Não bode, então. Eu tô tancando. Vamos na Ereira, vamos na Ereira. Vamos na Ereira, nice. Ó o Yasu. Deu um bom CC na caixa, velho. Acho que foi desnecessário porque ninguém tava com ele, mas... Bom CC, mano. Foi útil, foi útil. Cara bom. O caixa tá sem... Tá sem freste da última vez. Só vou aqui, tocar a porra toda. Ah, tentei pegar na modernária. E o Didi é o play, tio tio. É isso, mano. Jogamos pelo topside e o topside arregaçou o game. GG. O Neck é muito forte, mano. É isso. Bye. Tchau.